Música Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para o aulão do pré-vestibular da UFSC. O aulão é aberto a todos os alunos da rede pública e acontece nas cidades onde a UFSC oferece o curso pré-vestibular. Em Floripa, a aula será neste domingo no auditório do Centro de Cultura e Eventos. Como faz para se inscrever no aulão? Então está chegando perto do vestibular da UFSC, o cursinho da UFSC está promovendo vários aulões em todo o estado de Santa Catarina. Nós temos agora, no domingo, dia 4, aqui no Centro de Cultura e Eventos, o nosso aulão para 1.400 pessoas. E os alunos que tiverem interesse podem entrar no site www.prevestibular.ufsc.br e fazem inscrição online, super fácil de fazer. Isso para Florianópolis, né? Para quem tem interesse em fazer o aulão em Joinville, Jaraguá, Chapecó, Aranguá, todas as outras unidades do pré-vestibular, entra no mesmo site www.prevestibular.ufsc.br, tem lá os dias direitinho, né? O que o aluno deve levar, como ele deve participar. O que é o aulão? O pessoal saber, né? O aulão é uma revisão dos conteúdos que podem cair no vestibular da UFSC. E os professores, é claro, fazem toda aquela motivação para os alunos também, acalmam os ânimos dos alunos, deixar menos nervoso, algumas dicas finais. Mas o legal do aulão, na verdade, é aquela confraternização, todos os alunos juntos, inclusive dividindo as dúvidas, as certezas e os medos em conjunto também. Isso é muito bacana. E aí E aí Tchau, tchau.